Se você pretende começar uma nova carreira como treinador no Super Soccer Champions 2021, eu vou te dar três sugestões de times excelentes que vão ajudar você aí nessa sua nova carreira. Então, bora pro vídeo! Fala aí gente, mais um vídeo! E esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido do que o normal, porque o editor está demorando um pouquinho mais pra salvar, e porque também eu vou melhorar a qualidade dos vídeos. Recentemente eu estava vendo os últimos vídeos, e a qualidade máxima que estava aí era 360p, a qualidade ficava horrível, e eu vou melhorar isso nos próximos vídeos. Grande parte desse vídeo foi produzido pelo nosso querido amigo de canal aí, que está ajudando todo o vídeo. O The Magnesie está ajudando demais. Ele fez a thumb desse vídeo e até o roteiro desse vídeo ele fez também, porque ele aí falou pra mim esses três times, que são realmente muito legais pra se começar uma carreira. Então, vamos pra esses times. O primeiro time dessa lista é um time brasileiro, que provavelmente alguns de vocês vão conhecer, e esse time é o Cuiabá. Sim, gente, esse time é o Cuiabá, que tem alguns jogadores interessantes e que podem crescer, se você fizer aí uma grande carreira, e também jogar bem, né? Isso nós temos que combinar, que é algo que você tem que fazer pra ter uma boa carreira. O segundo time é o Barry, do país de Gales. Sim, esse time aqui não é tão conhecido, mas realmente aí você pode tentar a sorte com esse time. O terceiro time dessa lista é o Paris FC, da França. E no Super Soccer Champions 2021, quando você baixa o jogo e não tem a versão paga, você tem que começar com esses times pequenos, não pode começar nos times grandes. Então, esses são três times excelentes pra você começar aí, ter alguns jogadores interessantes que podem crescer. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho um quarto time pra recomendar pra vocês, pra que você chegou até aqui. Esse quarto time é o Bursley, da Inglaterra, que é um time que particularmente eu gosto muito, do canal aí no Super Soccer Champions 2020. Eu fiz uma carreira com o Bursley, mas eu parei, porque o meu celular quebrou. Então, gente, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se você tem algum outro time pra recomendar, deixa aí nos comentários, que seu comentário aqui no canal é muito importante. E se você quiser aí um contato mais próximo com o canal, cooperar com roteiros de vídeos, cooperar até com uma gameplay aqui pro canal, eu vou deixar o link do Discord na descrição, pra você poder entrar lá, e pra nós termos um contato mais próximo. Então é isso, gente. Tamo junto. Valeu e falou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL